A Sra. Amaral é chamada à recepção, por favor, de pressa, muito de pressa, é urgente, e depois traga uma garrafa de água. O rama da oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar, e o rama, o óculos da rama, o rama do olivar. Cheia a Lisboa, a fraca que se ergue na proa, e a varina que tem bem passar. Cheiam bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. A Sra. Amaral é chamada de flores e de mar. Cheiam bem porque são de Lisboa. Cheiam bem porque são de Lisboa e em uma palavra ao mar. Já fui ao Brasil Praia e Missão Angola Moçambique Goa e Macau Fui até Timor Já fui o conquistador Fui ao Brasil Praia e Missão Angola Somos livres Somos livres De voar O pior é quando elas voam E quem é que cantava isto? Os papulhos já lhes cairam a folha E cantava isto Era a Zinho do Duarte Uma criança Até o fim Tão novas vitórias E as oceias Todos os cristianos de amor Já fui ao Brasil Praia e Missão Angola Moçambique Novo e Macau E as oceias Já fui o conquistador Terra E as oceias Aplode 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 Fui Abertura